Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Você tá bom? Chega pra cá. Estamos aqui hoje pra bater mais um papo aqui com você no Agro2 e pra falar de um assunto que a gente ainda não trouxe o nome de peso igual que a gente trouxe aqui pra falar sobre a parte comercial, sobre vendas. Vou falar pra você. 10 minutos que você ficar conversando com ele, urubu voando, avião caindo, você compra, tá bom? Fica com a gente aqui que esse episódio tá sensacional. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo pra mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Agro2 que você sabe que é muito mais do que um podcast, né? O podcast tá aqui, mas nós temos um portal de notícias também, agro2.com.br, onde você fica sabendo de tudo que tá acontecendo no agro, no mundo, de maneira geral, né? Com a nossa equipe de jornalista lá sempre trabalhando e preparando o melhor conteúdo pra você, porque essa é a nossa missão. Bom, mas vou deixar de enrolar aqui, né? E vou trazer aqui o nosso convidado aqui, porque eu quero extrair o máximo dele, gente. Já que ele andou longe, ele veio lá do Paraná pra poder conversar com a gente aqui. Me senti lesongeado aqui quando ele me ligou falando que tava por aqui, né? E vamos lá. Então, o nosso convidado, ele é engenheiro agrônomo e publicitário também. Hoje é mentor e treinador e palestrante de vendas no agronegócio. Eu tô falando, é do Natan Lima, do Agro Root. Show de bola, cara. E aí? Como é que cê tá? Pedrão, satisfação. Cara, cê tá vinheteiro, né, bicho? Tá, show? Toda essa entrada aí, meu Deus do céu, cara. A gente conversa no celular e tudo, é aquela coisa toda, o cara tá estruturado, coisa linda de ver aqui, satisfação, Pedrão. Obrigado. É o pessoal da 1X Music aqui, do Alessandro, aqui, parceria forte com a gente. Parabéns por tudo, muito bonito. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela parceria e pela recepção. Opa! Que isso? Muito bem recebido aqui em Goiânia, cara. Gostei muito dessa cidade. Da próxima que cê vier com mais tempo, que agora cê vai ficar vindo aqui em Goiânia direto, né, que eu já tô sabendo. Ah, boa. Aí a gente tem que organizar um churrasco, um negocinho, né? Queimar uma carne. Queimar uma carninha, né? Fazer um negócio diferente, com certeza. Com mais prazo. Vem aqui só buscar fogo aqui, já vai embora correndo, né? Não, não. A gente vem na intenção de trabalhar, mas lógico, a gente vem na intenção de conhecer os amigos pessoalmente, porque até então, por conta da distância, é só celular, é só internet, né, a gente faz muita coisa através da internet, mas, cara, a gente tem que realmente criar um pouco mais essa conexão, né? E no final das contas, é isso que faz a gente ser o que é, né? Mantenha essa chama-viva, né? Acho que a gente é amigo aí, a gente é amigo pela internet, né? A gente se conheceu pela internet, o Natan, eu já produziu o conteúdo, o Natan também produzia, aí não sei quem que foi lá, uma hora ou outra, a gente encontrou na internet. Deu uma topada ali nos caminhos, né? Deu uma topada nos caminhos. Na estrada de chão. Na estrada de chão. E aí, tamo aqui hoje, né? O Natan virou meu amigo offline e online e hoje tamo aqui encontrando pela primeira vez depois de dois anos, mais ou menos. Mais ou menos, é 2020. Dois anos, né? Dois anos, é. Dois anos. E eu descobri esse cara pra aniversar o mesmo dia que eu ainda, tá? Pra complementar. Ainda tem esse detalhe. Dois de janeiro. Dois de janeiro. É isso aí, cara. Mas que show, Pedrão. Satisfação mais uma vez estar aqui contigo. Obrigado. Gostando demais da região de vocês aqui. Gostei muito de Goiânia. Vim de cá, vim acompanhando, vim dando uma olhada nas lavouras aqui, mas quando você entra pra cidade, coisa linda de ver aqui também, né, cara? Eu já mandei um seguidorzinho pra você daqui, não mandei? Já, já mandou uns par de seguidor. Teu lá pra mim, cara. Tranquilo. Naquele evento que você palestrou junto com a gente aqui, o primeiro congresso Agro 2, Natan fez uma palestra sobre vendas que foi sensacional, que tá até no YouTube, se eu não me engano, né, Dinato? Tá no nosso canal do YouTube aí. Você vai ver. E o Natan ficou conhecido aqui no Goiás, aqui. No Goiás. No Goiás. No Goiás. Aí, Goiás é bom demais, cara. Gostei demais disso aqui. Mas vamos prosear, Pedrão. Vamos conversar. Conta pra mim, Natan, o que você faz da vida? O que eu faço da vida, cara? Não, eu vendo. Eu vendo, rapaz. Se quiser vender comigo, eu tô pronto pra vender. É assim, se for a trajetória, né, hoje, digamos, nesse trabalho que eu tô, faz praticamente dois anos, trabalho de consultoria, de palestras, de treinamentos. É nisso que eu venho me batendo. Não comecei no Brasil. Ah, é? Não, não comecei aqui. O primeiro convite, realmente, pra poder começar esse tipo de trabalho foi lá no Paraguai. Que legal. Então foi um negócio totalmente averso pra mim, foi totalmente diferente. Não comecei o trabalho por conta de, ah, quero começar a fazer isso, quero, quero... Eu comecei com parte técnica, inclusive se tu for lá no meu Instagram, você deu uma olhada lá nos últimos posts, era mais parte técnica do agro, do agro mesmo, do que propriamente técnica de venda. E daí, um dia, uma cliente mandou uma mensagem pra mim, Natan, você grava um vídeo pra mim? O pessoal da Calmax, da Tatiana, lá do Paraguai, lá de São Alberto. Você grava um vídeo pra mim? Grava. Um vídeo sobre o quê? Um vídeo explicando pra mim por que calcar é bom. Falei, ah, agro, calcar, cara, dá pra falar uma porrada de coisa. Falei, vamos fazer. Fiz o vídeo, depois ela entrou pedindo, Natan, você tem treinamento de venda? Tenho. Tenho, tenho treinamento de venda. E daqui quanto tempo que... Como é que tá a tua agenda? Eu falei, não, 45 dias aí, eu consigo tá aí. Foi 45 dias pra produzir tudo aquilo que a gente precisava e daí só dar start o negócio. Aí você falou, opa, tem um negócio aqui. Tem um nicho aqui diferente, que até então a gente nunca soube que tava realmente dessa forma, que era aquecido do jeito que é. Então, hoje a gente vê uma pancada, vê muita gente fazendo esse tipo de trabalho, que é louvável, porque tem mercado pra todo mundo pra poder atuar. O agro é gigantesco, não tenho o que dizer. E quando veio esse convite, eu falei, cara, não posso, digamos, virar as costas pra isso daqui. É um projeto muito bom de se começar. Aí veio palestra, depois veio consultoria, veio convite pra mais uma palestra, aí depois veio mais um treinamento. E foi, e assim foi, foi engrenando, foi engrenando. E hoje, se for falar todas as empresas que eu já atendi em dois anos aí, cara, eu perco as contas. Pois é, tava falando pra mim aqui no offline aqui, multinacionais aí, já tá no portfólio também. Justo. Pode, depois a gente manda o boleto. Não, manda o boleto pros meninos, pra fazer o merchandise. Mas estamos em um projeto com a Dama, estamos em um projeto com, fizemos projeto agora com a Copavel, cooperativa lá do Paraná. Fizemos projeto com a Cargill, fizemos projeto com a Mosaic também. Tem várias empresas do Paraguai também, convite pra palestrar fora. Então, assim, é alguns, né? Então, a gente tá numa crescente muito grande, tem algumas revendas bem consideráveis aí, alguns grupos do Mato Grosso, pra gente tá podendo atender também. Então, assim, graças a Deus, essa vinda, essa receptividade, esse pedido aí, desse tipo de conhecimento, tá vindo de uma forma muito grande. Eu não esperava que fosse desse jeito. Mas, cara, tô nadando, assim, conforme a maré tá levando, e a gente tá, digamos, fazendo todos os esforços pra poder manter o barco bem alinhado aí, pra poder entregar o melhor conteúdo, pessoal. Que legal. Natan, então, assim, aí sua especialidade hoje, que você fala mais, é sobre vendas. Justo. Então, assim, porque vendas, a gente escuta muito, né? Eu vou falar pra você assim, é tipo, ah, meu filho não estudou, não sabe nada, não conversa, arruma um emprego pra ele aí, pode ser de vendedor. Pronto. Acabou com a vida do menino. Acabou com a vida do menino, né? Mal sabe ele, né, que vendedor é a profissão mais antiga do mundo. Exato. Ah, mas não era prostituta? Eu falei, não, é vendedor, porque ela teve que se vender. Ela teve que se vender também. Além disso, ela era uma vendedora. Além disso, né? Além disso, ela era uma vendedora. É uma visão bem estereotipada, né? Pro lado negativo. Pejorativo. Pejorativo, lado negativo, né? Só que a gente não pode deixar de considerar. O médico vende, o dentista vende, qualquer profissional liberal vende, todas as empresas têm que vender, até porque se nenhuma empresa, se a empresa deixa de vender, ela quebra, não paga as contas, não paga o funcionário, não cresce. Alguém tem que vender dentro da empresa. A gente tem que vender. Então, toda empresa, ela vai ter um departamento comercial, toda empresa, ela vai ter, talvez ali algum entrave no processo, entender o cliente. Então, o meu foco, Pedro, não é somente a venda em si, mas é compreender quem que é o produtor rural e quem que é o cara que está lá do outro lado, digamos, do outro lado da porteira, está lá para dentro da porteira, como que eu vou acessar esse cara, o que ele gosta de escutar, que tipo de vertente que ele segue, como que eu vou, realmente, estar sendo mais persuasivo, certo? E o pessoal, até fazendo alerta, o pessoal confunde muito persuasão com manipulação. Perfeito, bom, bem pontuado. Só para poder fazer um alerta, porque fala, ah, vou ser persuasivo, nossa, meu Deus, você vai enganar o cara? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na maioria das vezes, tudo está na intenção que você está colocando. Então, se for falar de persuasão, cara, é bem diferente de manipulação, você está persuadindo para que a pessoa possa colher os benefícios daquilo que ela está adquirindo. Perfeito, do problema que você está resolvendo. Exatamente. Então, você tem que resolver alguma coisa. Está sendo persuasivo naquele momento. A manipulação é quando você pensa somente no benefício próprio e não naquilo que a pessoa está levando. Então, você está manipulando ela para que você possa ser beneficiado. Então, tem essa diferença. Perfeito. Então, é por isso que muita gente julga, inclusive no agro, o vendedor picareta, que a gente chama, que tem muito, tem bastante. O empurrador de produto. O empurrador de produto também. Então, o que eu gosto dentro da venda do agronegócio é a chamada venda consultiva. Então, inicialmente, eu vendo aquilo que o produtor precisa para depois dessa confiança gerada eu conseguir vender mais produtos, vender mais opções, soluções ou encontrar mais problemas. Porque não adianta você chegar no produtor e encontrar 30 problemas e querer que ele resolva os 30 no mesmo momento, na mesma hora. Tem que dar um pouco de espaço, tem que dar ali um pouco de respiro para ele. Resolve um ou dois problemas, depois continua o atendimento, resolve mais alguns e assim a carteira vai crescendo. Carteira de produto, carteira de cliente. E a gente segue fazendo números, segue batendo metas. Perfeito. Eu já fui um tempo famoso AT. Mas quem não foi AT, quem não foi AT, está louco, todo mundo. Dos primeiros cargos de quem forma em agronomia é o AT, que é o assistente técnico. O que o assistente técnico faz? Ele dá todo o background para a equipe de vendas desenvolver a venda. Já ouviu falar em plantio lado a lado, em campo de experimento. Meu Deus do céu. Então assim, o produtor planta aquela variedade de soja ali faz 20 anos. Você chega lá e fala assim, deixa eu plantar um saco de semente aqui, do lado aqui, só para você ver como é que vai. Ali começa o processo de venda, porque o produtor, às vezes ele é um bicho sisudo, desconfiado. Se você chegar lá com uma semente de soja que ele nunca viu, ele não vai comprar, ele não vai plantar, porque ele vai riscar o capital de risco, fazer um plantio. Então o que você faz? Você vai lá e toma esse saco aqui dessa variedade e planta para ver como é que vai ser. É assim que vende, principalmente na soja e no milho. Justo, justo. Começa desenvolvendo o trabalho. Então o AT, o DM, que vão ter as veias comerciais mesmo que, digamos em diferentes, vou dizer assim, nuances. Então o DM vai ter um lado um pouco mais técnico, o AT vai ter uma vinha um pouco mais comercial. Só que no final das contas o trabalho não é muito diferente se você for pegar realmente na essência do negócio daquilo que tem que ser feito. O AT vai bater estaca, né? O AT vai bater estaca. Vai bater plaquinha na beirada da estrada, vai implantar, implantar trabalho, implantar uma traquinha, plantar, digamos, os campos experimentais. Vai fazer muita coisa nesse sentido. E levar todas essas informações também daquilo que está acontecendo para o RTV, que é o responsável dele. Então quem não foi AT, quem não começou na área comercial, dificilmente vai começar. Lógico, tem as situações, mas a maioria, vamos colocar assim, 90% que vem para a comercial começa como AT. Começa como AT. Começa como AT. Cara, é uma vertente boa para quem quer começar, para poder pegar a experiência, saber como que começa essa geração de demanda. Porque quem sai geralmente da faculdade não tem muito conhecimento, principalmente se a pessoa estuda, talvez não teve contato com o comercial antes, talvez saiu da faculdade direto para o comercial. Lógico que hoje tem muitos profissionais que vão para a faculdade que já estão trabalhando e daí isso facilita muito. Foi o meu caso, por exemplo. Mas tem muita gente que vai, faz toda a faculdade e quando cai no comercial tem que aprender do zero. Tem que aprender do zero. Então não é só o lado técnico. O lado técnico, até brinco com o meu colega Juliano e eu falo para ele, cara... Juliano Redivo? Juliano Redivo. Nossa, meu só era entrevistar o Juliano. Ô louco, cara. Não, daqui a pouco eu mando mensagem para ele e falo, você tem que vir aqui, Juliano. Eu tenho contato dele também, já mandei mensagem para ele, mas ele não vem para Goiânia. É, agora está com filhinho. É, está choco. Está choco, está lá, papaisão fresco e tudo. Mas assim, eu falo que o lado técnico, esse conhecimento técnico de base é prioridade você ter. Então você tem que saber aquilo que você está vendendo. Quanto mais ele sabe, melhor ele vende. Melhor ele vende. Você só vende aquilo, você só vende o produto que você confia. Longe, se você não confia no teu produto, não conhece teu produto, dificilmente tu vai vender. Então eu falo para o Juliano, cara, essa parte do conhecimento técnico de base é primordial. Mas na hora que chega no comercial, no momento de fazer o negócio acontecer, muitas vezes não é somente a técnica que o produtor precisa. Ele quer saber se você está disposto a resolver o problema. Ele quer saber se você está ali para comprar a briga com ele. Entendeu? E é onde a maioria acaba falhando. Falo por mim, porque eu já falei nesse ponto, então eu sou mais feito de erro do que de acerto. Mas esse é o interesse do produtor. Saber se aquele cara que está ali na frente disposto a vender um produto para ele, se ele está, além de disposto a vender o produto, se ele está disposto a comprar a briga para poder fazer o negócio acontecer. Então a preocupação do produtor é ser passado para trás, comprar e o vendedor não voltar. Não entregar. Não entregar a semente na hora certa. Os caras ligam para você e falam, Ei, Pedrão, cadê minha semente, Pedrão? É, que aqueles áudio de WhatsApp tem isso tudo. Está chovendo aqui já. Está chovendo e tudo. Estou plantando só adubo, a semente eu vejo depois. Então você não trouxe. Ou não entrego adubo, planta só a semente, o adubo vê depois também, isso acontece. Ou muda o preço. Ou muda o preço. E por aí vai. Mas são muitas vertentes, são muitas situações que a gente acaba passando. E lógico que a faculdade não vai te entregar isso. Não vai. É só a experiência. Essa malícia, esse jogo de cintura. O pessoal leva muito como... Eu falo, o pessoal leva muito para o lado pejorativo. Mas cara, a negociação, se você não souber dançar dentro dela, se você não souber entender aquilo que está acontecendo, você acaba sucumbindo porque ou você compra a ideia do produtor ou você vende a sua para ele. E o produtor, ele é um profissional mestre em vender a ideia dele para você. Ele é mestre. Realmente. Entendeu? Isso acontece. Não estou dizendo que vai ser assim... Não estou dizendo certo ou errado. Entendeu? Claro. É tudo aquilo que define se o processo vai estar sendo finalizado e se vai estar sendo dado andamento naquilo. Então a gente tem que ter essa malícia, tem que saber negociar, tem que saber entender de estratégias, de passagem de preço, como que eu faço, o que eu condiciono, por que eu tenho que dar um desconto, por que eu não tenho que dar, como que eu vou negociar isso daí. Como dar o choque, né? Como dar o choque, como ser um pouco mais incisivo, sem ser desrespeitoso, que isso é um ponto muito importante. Tem gente que acaba passando muitas vezes do ponto e isso não pode acontecer. Até porque a prioridade é o cliente, sempre vai ser ele. Aí tem gente que fala, ah, Natan, mas o cliente não tem sempre razão. Eu falo, eu concordo contigo, mas ele tem as razões dele. Então você tem que entender as razões dele e como ele está pensando e entregar aquilo que você precisa entregar de acordo com aquilo que ele está pensando. Então o trabalho do vendedor é muito mais de escuta do que propriamente de fala. Eu gosto dessa linha também, porque uma negociação, ela envolve o quê? Eu quero isso e você quer isso. Eu quero o produto e você quer a venda do produto. Exato. E aí se você para e escuta a necessidade, você adequa essa realidade ao seu produto. Exato. Que você tem. Natan, e aí nessas andanças suas aí, o que é uma técnica de venda que você acha que funciona muito bem aí no mercado? Porque eu sei que isso também é muito flutuante, porque tem pessoas que às vezes são mais visuais, que gostam de ver um gráfico, que gostam de ver um slide. Analítica. Analítica. Mas tem o cara que gosta de ver só a tabela com os números e tem o cara que gosta que não incomoda ele também. Exato. Para cada um tem uma abordagem, né? Tem, tem uma abordagem diferente. Mas digamos assim, técnica para que você possa vender mais, digo assim, é muito utilizado, é utilizado demais essa técnica, só que a maioria dos profissionais utilizam de forma errada. Gatilho de escassez. Já deve ter ouvido falar de gatilho mental e gatilho de escassez. É aquele gatilho quando a gente fala assim para o produtor, ó, vai subir. Ó, está acabando. Ó, a condição é até sexta-feira. Entendeu? Ó, eu tenho só mais tanto volume. E o que acontece quando você fala isso para o cliente? Você coloca nele... Um senso de urgência. Um senso de urgência para que ele possa tomar a decisão de forma mais rápida e fechar contigo. Funciona o gatilho de escassez? Funciona. Se bem posicionado, dependendo da situação. O que eu coloco de advertência para você poder utilizar gatilho de escassez? Na verdade, qualquer gatilho mental. Você nunca pode utilizar um gatilho mental falando uma mentira. Porque muitas vezes, por isso que eu digo que o profissional muitas vezes erra, muitas vezes o profissional ele fala que está acabando e não está. Ele fala que é até sexta e não é. Então, como que o produtor ele vai ter noção se isso é verdade realmente ou não? Qual que é a tática dele ali? O vendedor pressiona. O produtor vai pensar assim vamos ver realmente se é até sexta-feira? Vamos ver realmente se está acabando? Vamos deixar rolar. Vamos deixar rolar. Não, beleza. Tranquilo. Ele deixa. Não, está bom. Ele utilizou um gatilho de escassez e o produtor não atendeu. O produtor já desconfiou antes. Então, vamos ver como é que vai ser. Chega na segunda-feira o produtor liga para ele e fala assim Viu, Pedrão? Eu vou ficar com a semente. Eu vou ficar com o produto. Eu vou ficar com o fungicida. Eu vou ficar com ele. Aí você fala assim Não, só um pouquinho ali tudo que eu vou dar uma olhadinha aqui e tudo mais ver se eu tenho um volume aqui ainda. Aí você encontra um volume. Mesmo que você tenha falado Ah, vou dar uma olhadinha ver se tem alguma coisa aqui ainda o produtor já vai começar a considerar na cabeça dele Olha, quando essa pessoa for negociar comigo e ele utilizar um gatilho de escassez é uma mentira. Não tem por que eu ficar atendendo ao senso de urgência que ele está me colocando. Já anotou no subconsciente dele. Já anotou no subconsciente dele. Então, você não joga com a verdade. Você não negocia de forma correta. Então, se você for utilizar um gatilho de escassez contando uma mentira para o produtor rural de forma alguma de forma alguma você se ele trucar se ele trucar você tem que comprar aquele truco ali. Entendeu? Você está trucando com um quadro de ouro. Não adianta você estar fingindo que você tem ali zap e copa. E o produtor truca com você com espadilha. E ele chamou seis. Ele chamou seis. Você tem que chamar nove. Entendeu? Então, você tem que estar disposto ali a perder a venda e muitas vezes perder a venda e falar assim cara, realmente eu disse para ti que era até sexta-feira e acabou terminando. Porém, eu consigo através de uma compra nova aquela mesma condição só que com o acréscimo de tantos reais. Ou você vai ter que esperar tantos dias para entrar na fila. Exatamente. É nessa vertente que a gente tem que atuar. Então, o gatilho de escassez ele é usado de forma muito errada. Muito errada. Porque ele meio que se prostitui. Exato. Ele fala assim beleza. Aí o cara ligou lá no outro dia e falou vou dar um jeito para você aqui mas é igual você falou. Exato. E quando a gente fala de profissional por exemplo o RTV que é o responsável de vendas na maioria dos casos ele fica numa região várias safras cinco safras seis safras. então ele tem que construir uma base sólida né Natan? Exato. Na região porque se ele começa a ser conhecido por falar umas mentirinhas para vender Exatamente. No final das contas não vai bater essa conta. Não, não bate. Então assim tem as mentirinhas que o pessoal geralmente é comum não vou falar que é natural porque não é legal falar natural mas é comum você encontrar isso daí só que é aquela qual que é a visão que você vai estar passando para o cara? Vai aumentar dez sacos de soja aqui. Nossa aí o vendedor chega lá não porque você vai colher tantas sacas a mais aí o produtor vai falar assim tá mas se juntar as dez tuas com as doze do outro com as três do outro daqui a pouco colhe 300 sacos de soja por hectare e aí como é que faz essa conta? Como é que fecha isso daí? Aí vem a pergunta o produtor ele quer realmente saber o quanto ele vai colher a mais ou ele quer saber se o problema dele vai ser resolvido? Volto de novo na tecla de escutar o que ele de escutar o que o cara tem para poder dizer você tem que fazer as perguntas corretas é claro né geralmente perguntas abertas conversa tem que dialogar bastante para poder extrair essa informação sem ser tão incisivo assim Você acha que pergunta aberta é uma tática interessante também? É a que é mais utilizada na verdade da venda consultiva se você faz pergunta fechada você bloqueia a possibilidade da pessoa tratar sobre diversos assuntos se o cliente fala demais se é do perfil dele falar bastante se ele é bem tagarela vamos dizer assim ele vai falar independente se é uma pergunta fechada só para contextualizar para o pessoal o que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada isso pode ser então vamos lá pergunta aberta toda pergunta que possibilita respostas diferentes de sim ou não geralmente você caracteriza perguntas abertas e elas iniciam ali com o que qual como por que toda vez que você utiliza pronomes interrogativos não lembro se era pronomes interrogativos ou não me corrija se eu estiver errado mas toda vez que você utiliza isso no final das contas é uma pergunta aberta que você está colocando que você está posicionando perguntas fechadas por exemplo Pedro você gostou não talvez quem sabe sim gostei então você praticamente bloqueia o raciocínio da pessoa você trava a pergunta você tem que começar a colocar uma pergunta atrás da outra então o que eu gosto de fazer como técnica porque não é fácil você ficar bolando pergunta aberta o tempo todo na cabeça então o que eu gosto de fazer de acordo com a situação isso eu gosto de contextualizar e perguntar o que o senhor achou o que o senhor acha disso como o senhor vê isso daqui e daí ele vai ter que responder porque para mim é mais fácil contextualizar fazer uma pergunta curtinha aberta e deixar ele falar para entender aquilo que ele está pensando então pergunta aberta para você poder entender é a base depois você segue no atendimento no processo normal de apresentação persuasiva do teu produto e daí digamos dá seguimento no processo de venda teve uma técnica que eu li num livro também o livro chama gatilhos mentais inclusive gatilhos mentais gatilhos mentais que ele fala muito sobre todas essas técnicas de negociação e venda porque como eu trabalho no marketing digital a gente aplica muitas técnicas sim que as vezes assim as pessoas leigas no assunto não no assunto na parte técnica mas eu digo assim na parte de vendas mesmo as vezes a gente usa quem é da área sabe que está usando mas quem não é não percebe não percebe é impressionante uma delas que funciona demais é tipo você falou alguma coisa você fez alguma afirmação você perguntar para o interlocutor se ele concorda faço muito isso em palestra olha aqui essa soja tal tal você concorda concordo concordo a tendência é pela autoridade que você constrói no momento que você está apresentando alguma coisa como alguém que entende aquilo e você pergunta você concorda com isso se o cara ele realmente tiver uma opinião diferente da tua a probabilidade é ele dizer que não concorda se ele tiver uma opinião realmente diferente agora se ele está acompanhando o teu raciocínio a tendência é ele concordar e dizer que concorda com aquilo que você está falando e ele reforça isso dentro dele para concordar com as outras coisas que você vai mostrar para ele e tem um outro ponto o gatilho que você está utilizando ali também é um gatilho de comprometimento porque dependendo daquilo que você vai falar depois do momento que o produtor diz que concorda ou do cliente dizer que concorda se ele disser não, não é por esse caminho você fala mas lá atrás você falou para mim que você tinha concordado ele acabou de assumir um compromisso contigo de forma no subconsciente dele e na maioria das vezes quando você utiliza esse gatilho de comprometimento esse gatilho de coerência se a pessoa não cumpre com a coerência que ela teve no cumprimento daquele gatilho no momento que ela disse ela pode ser taxada de falsa hipócrita bipolar ela pode ser taxada de muita coisa porque ele não quer não tem muito nexo não faz muito sentido então a maioria das pessoas que ela a maioria das pessoas que escutam esse gatilho que concordam a tendência é o que ela no momento que você coloca um outro gatilho um gatilho de escassez você posiciona a pessoa concordou ela acabar pagando para poder cumprir com aquilo que ela disse que ela fez o compromisso ela fez o compromisso ela fez o compromisso se associou isso você criou um vínculo ali ela mesmo se comprometeu na tua frente que ela concorda que ela aceita que ela está disposta faz sentido para você faz faz sentido para mim então não tem como fugir disso daí se faz sentido e se você verbalizou também exato você verbaliza e digamos o gatilho vem muito mais forte como é que é o ditado você é dono do que cala e escravo do que fala essa aí eu não sabia dono do que dono do que cala e escravo do que fala e escravo do que fala exatamente depois que você pôs para fora você vai ter que sustentar não tem jeito agora se você guardou lá dentro de você você pode ficar mudando de ideia exato você guardou para ti beleza você não se comprometeu uma outra técnica cara que eu já vi também usando demais principalmente vendedor de tênis de sapato assim que você chega naquelas lojas para comprar meu pai é vendedor de tênis pois é aí você vai lá escolhe um tênis não traz isso aqui deixa eu experimentar ele vai e traz mais uns três é aquele e mais uns três sim isso eu fiz muito e o que ele faz você experimenta um e fala assim tem esse e esse qual você prefere você já deu para ela ali uma um universo fechado para ele já tomar uma decisão rápida para nem sofrer com a decisão da escolha exato dentro disso também dentro dessas técnicas de apresentação o que que é legal trabalhei muito tempo desde os 15 trabalham com vendas mas trabalhei na parte de calçados também no varejo atendimento meu pai é gerente comercial de lojas de calçados de artigo esportivo e sempre vi ele fazendo então ele sempre me ensinou um dos caras que me ensinou um pouco disso foi meu pai a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando mas quem me deu essa base foi ele então ele sempre falou para mim você nunca desdenha do cliente independente da roupa que ele veste independente da aparência que ele tem não importa ainda mais no agro ainda mais no agro você nunca vai poder jamais faça isso apesar do nosso mercado ser muito estereotipado nunca desdenhe jamais na vida o cliente é o cliente é ele quem paga a sua conta ele que bota dinheiro no teu bolso e põe comida na tua mesa é assim que funciona então atenda o bem no momento de apresentar um produto nunca pela aparência do carro falou assim ele vai querer o mais baratinho não meu querido no caso do calçado o mais caro o preço médio e o mais barato dependendo aquilo ele vai por exemplo pegar os três mas ele vai dar prioridade para algum em específico pegou o mais barato ok então eu posso trazer mais calçados para ele naquela linha para que ele possa estar tomando a decisão entendeu se no meio do caminho ele se dividir mas esse aqui também é legal trago mais alguns para que ele possa estar facilitando essa tomada de decisão também então o cara dividiu então não é só preço isso aí facilita muito para você entender quanto que o cliente quer gastar qual que é o ticket dele para ver para onde que você vai correr então são técnicas muito legais mas uma que eu até para poder comentar que é um negócio legal e eu falei isso para o meu pai ele não lembra eu falei mas a primeira vez que eu tenho ciência de que eu falei eu queria trabalhar com isso daqui com vendas ou com atendimento ao público que é o sonho que eu tinha eu falo demais eu gosto de conversar com os outros o cliente entrou na loja provou uma chuteira para o meu pai ele olhou para o meu pai e falou o seguinte ó Jair eu não gostei do cadarço e meu pai é o cara que ensinava para a gente assim ó esse cadarço é desse tênis esse cadarço é desse tênis então assim evita trocar entendeu não fica fazendo furdunça aqui coloque o cadarço certinho no tênis cada um pertence a cada um então pronto e no momento que o cliente falou aquilo eu estava lá assistindo aquela situação eu falei agora eu quero ver o que ele vai fazer agora eu quero ver como é que vai ser o negócio agora eu quero ver falar para o cliente que não pode trocar o cadarço aulas aulas aí ele apontou para a parede tinha uma parede cheia de cadarço ele falou assim escolhe o cadarço que você quer aí o cliente falou eu quero aquele ali meu pai foi lá pegou o cadarço tirou o cadarço do tênis da chuteira do original ele colocou o cadarço para o cliente falou assim ó do jeito que você quer o cliente pediu desconto para ele ele falou assim vamos fazer o seguinte deixa do jeito que está que eu te dou um meião de presente beleza? beleza eu falei cara eu quero fazer esse negócio aí você começa a entender um pouco do que que é a venda aí ele foi explicar para mim por que que ele dá um presente por que que ele faz isso qual que é a justificativa só que no momento que ele trocou o cadarço eu falei assim cara pelo cliente vale fazer entendeu? você sabe que era uma coisa que dentro do universo do seu pai jamais ele faria mas pelo cliente pelo cliente ele fez ele fez porque é o cliente que está decidindo então é ele que está guiando o processo você está só digamos posicionando ele para que a venda seja efetiva para que ela seja fechada mas é você que está guiando e dando presente para ele você ativou um outro gatilho né que é o da reciprocidade nossa demais e aí numa segunda oportunidade quando ele comprou a chuteira mas quando ele queria comprar um uma caneleira ou qualquer outro calçado ele lembrou do seu pai com certeza vou lá naquele cara simpático que trocou o cadarço e ainda me deu um meião me deu um meião de presente ainda acabou nunca mais ele vai comprar em outro lugar exato exatamente além da técnica porque que ele utilizou o meião deu presente ativou o gatilho de reciprocidade sim mas o que que ele utilizou digamos de forma técnica ali o boi de piranha que é o mais clássico que a gente encontra no nosso mercado que é o que? você posicionar um produto específico e cobrir a margem dele com outro produto então o cliente pediu um desconto na chuteira pra não dar o desconto o que que meu pai fez? deu um meião é mais barato eu dar o meião porque o preço de custo do meião ia ser muito mais em conta do que o desconto que ele tinha que dar na chuteira entendi aí compensou mais compensa mais entendeu? então logicamente fatura mais e ainda sai como o cara me deu um meião ainda de presente paguei a chuteira me deu um meião de presente então Pedrão quando você vai falar de todas as técnicas na maioria das vezes não é somente relacionado a preço porque o produtor rural ele bate muito no esquisito preço 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 só que daí você vai ter que ver qual vertente que você está atuando também você está negociando com um grupo cara o grupo é basicamente preço então você vai ter que passar a lista vai ter que trabalhar mas vai ter que aumentar a sua relevância dentro da daquela propriedade daquele grupo de outra forma é mas você falando você falando disso eu lembrei de um grupo grande de compra que eu atendia lá junto quando eu trabalhava como AT não sei se você já ouviu falar chama Grupo Fênix grupo grande de compra cara não me é estranho o nome de verdade eles caem muito nessa vala de preço normal e as vezes diferença de 2 reais 3 reais você perde uma 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 licitação uma negociação para vender para eles mas um dia eu visitei um cara lá em em Silvânia que é aqui uma cidade próxima que aí estava nessa briga do preço aqui tem tanto aqui tem 5 reais o litro do glifosato por exemplo quem dera se fosse 5 reais o litro do glifosato está 5 reais o litro de glifosato e o seu aqui está 7 mas é o seguinte eu prefiro comprar o seu de 7 porque eu sei que você vai entregar do que comprar o de 5 mais barato que vai me dar uma canseira então assim as vezes só de você ser um profissional de cumprir aquilo que você já falou já é um diferencial no mercado você acredita? com certeza porque diferencial não é aquilo que você acredita que você tem é aquilo que o teu cliente enxerga é o que ele enxerga não é o que você pensa que tem anotei aqui diferencial não é aquilo que você acredita que tem é aquilo que o teu cliente enxerga então não adianta você pergunta para um empresário qual é o diferencial da tua empresa essa daqui aí você pergunta para o cliente dele qual é o diferencial dele cara ele me atende rápido e não tem nada a ver com aquilo que ele está dizendo entendeu então aquilo que faz o cliente comprar de ti é o grande x da questão então produto dinheiro eles estão em mãos diferentes ele só vai fazer isso aqui agora por qual motivo por que eu vou comprar o produto do Natan e não vou comprar do fulano por que qual que é o motivo é a conexão que eu creio com ele é a honestidade que ele tem é a veracidade daquilo que ele fala digamos é a vivência daquilo que ele tem por que tem que ter um motivo sempre tem um motivo quando a gente fala de grupo geralmente é uma pessoa responsável por fazer uma cotação e talvez essa pessoa ela está simplesmente pegando o preço mesmo e solicitando você quer passar o preço ok não quer ok também você não vai estar participando da nossa cotação esse é um estilo de negociação isso a gente vê muito no Brasil a gente vê muito no país inteiro em todas as regiões então é comum é só que cara o que você vai ter que fazer é devagarzinho aumentando a sua relevância não é do dia para noite que tu vai conseguir acessar esse tipo de grupo vender para ele assim você vai muitas vezes fazer venda de oportunidade porque você tem um volume de produto casou com a necessidade casou com a necessidade do cara só que daí aquilo não dá nem para considerar uma venda você sofreu uma venda então você tem o produto no momento certo então a oportunidade veio e surgiu só que daí é nesses momentos que você tem essa oportunidade que você pode começar outros trabalhos então você não pode estar perdendo a oportunidade de estar entrando com alguma outra coisa abrir uma porta deixar de capitalizar então percebendo essa necessidade do cliente cara não faz mal algum pessoal estou entregando para vocês vocês precisam eu tenho aqui estou fazendo uma condição favorável para que você possa pegar um volume eu só preciso de mais uma porta aqui de oportunidade para que eu te possa para que eu possa mostrar para você que é mais valioso comprar comida que qualquer outro profissional é saber capitalizar e muita gente para freia e só dá aquilo que o cliente está pedindo o cliente pede isso ele dá isso o cliente pede isso ele dá isso o cliente pede aquilo ele dá aquilo então cara usa da estratégia conversa um pouco mais posiciona entendeu você tem que ser oportunista com certeza nesse mercado você tem que ser veio a oportunidade cara aproveita aquilo que está acontecendo na tua frente você não precisa ser desrespeitoso com o cara entrega aquilo que ele está pedindo faz digamos uma condição favorável só que condiciona aquilo a entrada de mais alguma coisa tem uma frase que fala sobre isso que sorte é quando a oportunidade encontra o preparado exatamente então você tem que estar preparado você tem que saber como posicionar no nosso mercado você cresce carteira de produtos e carteira de clientes dessa forma é na oportunidade no momento que você consegue se posicionar porque vender sem posicionamento não é venda você chega lá naquele produtor que tem produtor que coloca até uma placa na porta da fazenda vendedor só tal hora de tal dia só assim coloca aquela plaquinha colocando data e hora para atendimento toda terça-feira das 8 até as 10 e ele já vai lá mal humorado ficar arrancudo para te atender exato e aí você já chega lá com aquele uniforme lá daquele jeito o cara já você tem uma técnica para quebrar isso aí cara porque essa já passei é que essa quebrada de gelo para o perfil daquilo que ele está para o perfil do negócio dele é um pouco diferente obrigado obrigado ele está posicionando como quem manda é eu eu decido como eu compro eu decido como eu vou fazer quem manda é eu você só vem aqui você tem 5 minutos para apresentar eu vou decidir se vai ou não vai a questão aqui é dificilmente você vai conseguir um acesso direto com esse cara lá na fazenda para negociar um convencimento em 5 minutos você não queria nem rapor em 5 minutos ele está armado nossa ele está 100% armado rapor depois você explica para a gente beleza então assim não dá nem para criar rapor com o cara criar conexão legítima com ele não dá nem para fazer isso daí e ele se posiciona de tal maneira que ele vai bloquear todas as possibilidades para que você possa criar essa conexão entrar a fundo numa negociação entender realmente aquilo que ele quer então na hora que você senta na frente da cadeira ele fala assim você tem 5 minutos para apresentar o que você quer me vender você já está condenado você fala porra tipo cara assim tá então é muito é muito raso entendeu ele não deixa você aprofundar então essa profundidade ela vai acontecer com o tempo e principalmente fora daquele ambiente da maneira como você se conecta o que é interessante a influência em produtores do lado a famoso ciúme de macho ciúme de macho essa aí também fazer um trabalho fazer um trabalho bom no vizinho fazer um bom posicionamento acompanhar certinho o vizinho e esse produtor acabar percebendo a tua presença ali e ser um pouco mais aberto para poder conversar contigo ou você vai acessando comendo pelas beiradas outros profissionais que estão dentro da propriedade dele Badeco aí vem gerência aí vem outros responsáveis subordinados ali dentro da fazenda aí você tem que montar uma estratégia é um pouco mais complexo ali então só chegar e oferecer cara aquilo ali vai ser só preço no preço e acabou entendeu salvo se ele precisar e você tiver aquilo que ele quer e ele ainda vai chorar um descontinho ali tá mas vê o que você consegue fazer e tudo porque né eu quero ver um preço bom aí pra você aí você tem que ser digamos maleável nesse ponto cara vou entregar só o que ele está pedindo ou vou posicionar mais alguma coisa como oportunidade olha aí Natan você falando isso aí veio um insight na minha mente aqui porque olha só esse tipo de produtor esse que já é mais fechado que ele quer mostrar que ele que manda que ele domina qual que é um jeito que você consegue entrar na casa dele pra falar com ele na hora que ele está desarmado através das redes sociais sim muito então você utilizar o seu instagram muito de maneira inteligente nesse aspecto né pra falar do seu produto mostrar que você é um profissional sério né lógico eu sei que todo mundo é ser humano você também toma uma você tá lá tomando uma lógico só que você tem que tomar cuidado né velho que você vai postar no story lá e você cai no chão bebo você não vai não não isso não jamais é um jeito também né cara de entrar nesses produtores né eu falo pro pessoal eu falo gente vocês tem uma ferramenta na mão que vocês não utilizam o digamos ela em plenitude naquilo que ela pode realmente ajudar vocês porque a preocupação não é o produtor mais antigo o produtor que talvez não usa as redes sociais mas também aquele pessoal que tá vindo a nova geração que tá assumindo né então tá tendo essa transição familiar então é de suma importância que você faça utilização de redes sociais e quando eu falo pro pessoal pra utilizar as redes vizinhas assim também de vídeo não vou ficar falando aqui mas utilize essas outras redes porque cara tá todo mundo migrando pra isso daí então em algum momento você vai ter que se posicionar nessa rede também porque tá todo mundo lá então quem não é visto não é lembrado e se você não tá produzindo lá você tá consumindo você tá consumindo exatamente então o que que é interessante hoje eu vejo muitos RTVs consultores fazendo lado a lado e mostrando os lados fazendo os vídeos sem corte somente acelerado ó tô tirando uma planta daqui tô tirando uma planta daqui é assim que tá acontecendo e é desse jeito assim assim então cara não tem como não dar certo quanto mais você aparece melhor em algum momento vai gerar interesse pode não ser no no produtor que toma a decisão no pai no avô que tá lá digamos no comando da propriedade ainda mas gera interesse no neto gerou interesse alguém talvez aquela pessoa que despertou interesse ela não seja a tomadora de decisão mas a pergunta que eu deixo é ela influencia o tomador de decisão porque se ela influenciar você tem grande chance de fazer uma venda ali unicamente porque tu tá postando na rede social cara posta não precisa ter medo de postar não precisa ter medo de fazer mostra dá cara Natan não sei falar cara vai atrás de um curso de oratória tem vários entendeu tem vários no mercado cara o digital hoje é gigantesco é só digitar aquilo que você precisa procurar e começa a aparecer uma pancada de coisa pra você daquilo que tu precisa mas vai atrás entendeu e você vê como é que é a mentalidade né Natan eu já trabalhei numa empresa cara grande empresa grande hoje ela é multinacional e tal foi vendida do meu chefe me sentar comigo e me chamar atenção porque eu tava postando demais a minha rotina que eu tava fazendo falando dos produtos falando do desenvolvimento do que eu tava fazendo e ele me chamou atenção porque eu tava fazendo isso porque eu não podia fazer isso porque eu tava despertando os concorrentes tem cabimento entendeu aí ele tem a cabeça pequena né exatamente então não tá pensando pra frente tá pensando pra trás né de acordo com aquilo que ele viveu não vou julgar o cara ele vem de uma escola diferente mas hoje Pedrão tem que fazer tem não tem jeito não tem jeito cara não tem como então assim se tu tava fazendo antes cara é louvável de verdade eu tive gerente que falava cara gente vamos postar vamos tirar foto vamos fazer barulho quem não faz barulho não vende e é assim mesmo cara se você não faz barulho quer vender tem que tá na feira né exato como é que é como é que aquele piazinho cara daquele vídeo olha a macaxeira você lembra olha a macaxeira cala a boca moleque olha a macaxeira quem grita não vende entendeu tem que gritar tem que fazer barulho não depois um tempo aí eu continuei fazendo do mesmo jeito não demorar ou não ele não sabe o que ele tá falando não enfim aí chegou um dia que foi o checkmate e aí se eu trabalho na internet ou trabalho na empresa pode escolher internet eu falei obrigado querido eu vou pra internet obrigado pela pergunta obrigado pela pergunta foi mais uma libertação foi mais uma libertação né cara desse jeito enfim eu sigo a vida dele lá tá tudo certo tá tudo certo todo mundo no seu rumo todo mundo tá fez o seu nome todo mundo foi pra onde quis ir exatamente cara mas cara sensacional ficou faltando alguma coisa aí né pedrão de verdade cara fala sobre o agroroot o que que é o agroroot o agroroot é a nossa imersão em vendas tá então é o nosso terceiro produto então dentro desses dois anos de trabalho que a gente vem fazendo já alteramos algumas coisas ali então como eu falo pra maioria do pessoal ele não é um trabalho somente pautado no estudo ele é muito pautado na vivência então eu tenho todas as histórias que já aconteceram comigo situações boas situações ruins eu conto mais situação de erro do que propriamente situação de acerto porque é justamente pra poder treinar essa garotada que tá vindo ou pra poder quebrar um pouco do paradigma daquele cara que tá há 40 anos trabalhando no mercado né então eu gosto de trazer essa vivência e mostrar é assim ou não é que acontece é que caminho que a gente vai tomar pra onde que a gente vai seguir que legal cara é diferente então é bem autoral isso daí então tem é muito minha vivência daquilo que eu entrego lógico não deixa de ter toda a parte das vendas construtivas funis de venda e tudo mais pós-venda prospecção abordagem aí vem toda a construção de abordagem pra cada tipo de cliente como que eu vou abordar um cliente que é mais pragmático como que eu vou abordar um cliente que é mais analítico um cara que é um pouco mais expressivo influente como que eu vou fazer aí vem parte de canais de comunicação tem parte de perguntas abertas como que a gente constrói o que que deixa o que pode considerar o que pode deixar um pouco mais de lado vem apresentação persuasiva então eu gosto de bater muito em cima dessa parte porque a maneira como você constrói o teu argumento isso são pontos muito importantes argumento só pra poder complementar ele é feito de três situações mas é relevância, impacto e plausibilidade então não adianta nada você ter um argumento com relevância e impacto se a probabilidade dele acontecer é praticamente zero é um triângulo é um triângulo tem que ser cumprido é igual aquele triângulo da doença tem que ter todas as situações digamos favoráveis pra que a doença aconteça na construção do argumento é a mesma coisa aí vem a parte que eu mais gosto que é a parte de vencimento de objeção que é quando o produtor começa a falar assim tá caro cria barreira cria barreira, cria desculpinha ah, tá caro ah, vou ter que falar com meu pai com meu sócio, com meu gerente vou pensar ah, vou pensar e Pedrão muitos vendedores eles brecam nesse momento onde é o único momento que ele manda no cliente o cliente entendeu tudo aquilo que você apresentou do produto e ele põe uma objeção na frente pra poder te testar aí o cara não sabe se aquela objeção é verdadeira ou se não é e perde a venda ele perde o time da venda perde o time não perde necessariamente a venda porque o produtor fala assim ah, vamos conversar tal dia aí beleza aí você marca com ele tal dia ele começa a inventar desculpa ah, não porque quebrou tal coisa ah, o pivô quebrou aqui tu não vou conseguir o cachorro da vizinha tá mancando pronto quando você viu você perdeu o time esfriou então a venda é 80% emocional tudo vai do momento do fogo ali se o cara tá pegando fogo pra poder fazer tomar decisão dependendo da maneira que você aperta sem espanar esse produtor rural ele fecha Natan é tão simples assim? não depende de muitos fatores aí vai depender tempo que você tá atuando há quanto tempo você atende esse cliente relevância que você tem no mercado autoridade que você coloca mas Pedrão tem uma pancada de coisas tudo isso é entregue dentro do treinamento que legal, cara então o treinamento digital ele tá sendo estruturado vai ser relançado em 2023 ano que vem já tá com o projeto prontinho pra poder ser lançado mas a gente tá com a agenda aberta a partir de fevereiro daí pra gente tá fazendo outros treinamentos aí tem alguns treinamentos marcados já em março, abril, maio mas a partir de fevereiro a gente tá readequando a agenda e não é só nível Paraná não tô em Goiânia hoje tô no Goiás mas janeiro volto pra cá aí tem Paraguai aí tem Minas Gerais aí tem Mato Grosso semana que vem eu tô no Mato Grosso lá em Sorriso galera do Sorriso que estiver lá no Mato Grosso caramba se quiser conversar trocar uma ideia tomar uma cerveja porque eu sou humano também tá estourado então a gente tá aí pra poder fazer levar esse conteúdo de vendas de técnica levar realmente essa verdade daquilo que a gente enfrenta pra um maior número de profissionais possível então também pra ajudar todo mundo cara cara e esse mercado é carente demais de vendas é um mercado muito competitivo muito disputado mas só que tem pouca gente igual o Natan falou o cara vai faz a faculdade estuda muito bem aprende lá regular a plantadeira posicionar um a cultivar de soja a fazer uma cauda de fitossanitária mas na hora que chega na hora de vender de quebrar objeção ele aperta porque ele não sabe ele não sabe e o pessoal confunde muito a etapa ali do vencimento de objeções pro fechamento de venda então tem toda essa essa diferença ali fechamento de venda cara um simples puxar de bloco é um fechamento de venda pedir um documento é fechamento de venda então perguntar o nome é Pedro Maia ou Pedro D. Maia Pedro Maia então Pedro Maia então tá bom Pedro Maia então tudo isso é fechamento de venda a parte mais difícil realmente é o vencimento de objeção é descobrir se é uma verdade ou se não é mas se eu for explicar tudinho aqui e tudo mais eu vou soltar o ouro então eu não vou soltar o ouro não você falou isso aí cara é muito verdade isso porque a gente faz os lançamentos do curso do nosso digital também o que a gente faz a gente faz uma lista com 20 objeções sobre o nosso produto que a gente pensaria que o cliente fizesse e como é feita por live então a gente põe esse papel do lado assim e já tá às 20 a hora que aparece a primeira ah tá aqui a resposta é essa tá aqui a resposta é essa e assim vai então assim são técnicas que você vai desenvolvendo com experiência e tudo mais vai Natan Pedrão obrigado cara satisfação mais uma vez obrigado pelo convite vou pedir o pessoal me seguir nas redes sociais lógico fica a vontade já e falar pra você chamar pessoal Natan Lima Agro Natan com TH o Pedrão deve escrever aqui embaixo daqui a pouco tá aqui aquele pedra ali que vai pôr o pedra ele vai pôr o editor depois coloca lá o Natan Lima Agro aqui embaixo segue a gente lá tá entregando conteúdo semanalmente conteúdo gratuito tem muita coisa boa pra poder consumir e cara quiser alguma coisa um pouco mais aprofundada ó me chama meu contato tá lá meu contato é direto comigo então consultoria, palestra tudo aquilo que você precisar pra que você possa tá desenvolvendo equipe então tem muito trabalho que eu tô fazendo aqui em Goiânia dessa forma eu fico à disposição do pessoal tô aqui pra levar o meu conteúdo pra poder mostrar a verdade então tô aqui pra ajudar a galera vambora tamo junto qual que é a data de janeiro que você tá aqui você já sabe provavelmente na segunda quinzena a partir do dia dezesseis provavelmente eu vou tá por aqui então você me manda mensagem mando aí você vem com mais calma né vem eu venho com mais tempo também daí a gente pode dar uma rodada eu quero ver um pouco do teu trabalho também cara eu quero dar uma rodada nas ordens que você desenvolve do projeto que você tem conhecer o teu colega lá o Geraldo tudo quero conhecer o pessoal também quero acompanhar um pouco do teu projeto cara quero entender um pouquinho disso aí também não deixa você vir com calma aí a gente vai dar a rodada aí fechou valeu galera então agora você que tá aí paga nós como é que você vai pagar fazendo o Pix não tô brincando é aqui ó inscrevendo no canal meu filho inscreve no canal aí deixa seu like comenta compartilha manda no grupo da empresa pra aquele cara lá que tá lá emperrado com a venda lá você viu o Natan deu aulas aqui gatilho de escassez reciprocidade rapor tudo isso aí você não encontra por aí tá bom só aqui no podcast do portal Agro2 e já segue nós também lá no Instagram que é arroba portal agro2 e o meu você já sabe né arroba por Pedro Maia fechou tamo junto e até a próxima tchau tchau